Eu acho que é o vídeo que passou lá, né? É, o vídeo lá. Ah, ele é muito fofo. Ele é muito fofo. O rabinho dele. Ah, ele é muito lindo, cara. Foda-se, ele é muito fofo. Ele é muito lindo. Eu quero muito jogar com ele. Ele é um personagem mesmo. Ele e o Thor vão estar no jogo dia 27, ó. Eu gostei muito dele. Ele é muito bonitinho. Muito bem feito, né? A amamentação dele.